Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Um dia de furacão, um dia de atlético, gente trazendo alguns conteúdinhos antes de começar a live A live deve durar bastante tempo também, vocês podem ter certeza que vai ser aquela live enxuta Que nem a gente fez no jogo contra o Grêmio, no jogo contra o Grêmio foram mais de 7 horas Então o jogo não é tão importante, mas a gente vai abrir ao vivo ali Cara, o jogo é 3 e pouco, uma hora, uma hora, uma e meia, a gente deve estar abrindo a live Então estou deixando alguns conteúdinhos prontos para vocês, para eu poder descansar Porque depois vai ser faladeira e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos conteúdos no dia de hoje E cara, Atlético Paraná, né? Campeonato Paranaense ainda, minha gente Campeonato Paranaense ainda, porque a gente esperava que em... Cara, que mês é esse? Junho, né? Junho, a gente está em junho, festa junina Que em junho a gente ainda estaria disputando esse campeonato Obviamente pela situação, né? De bandeira verde, roxa, amarela, sei lá o que, em Curitiba Acabou atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento do campeonato estadual Acabou entrando no campeonato brasileiro Aí aproveitaram a brecha, já que a gente teria partida contra o Flamengo Para botar esse Atlético Paraná, jogo muito importante Para esse Tetra Paranaense, assim, acho que a gente não pode ignorar Que o Tetra Paranaense é uma das metas da temporada Obviamente não é a maior meta, acho que a maior meta do Atlético É sim voltar a disputar uma Copa Libertadores na próxima temporada Então acho que isso deve ser um foco independente da competição Que isso proporcionar para o Atlético ou Sul-Americano A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro O bom é saber que o Atlético ainda tem três caminhos Mas também tem esse caminho um pouquinho menor Faltam apenas cinco jogos, né? Paraná, dois da semifinal, dois da final Se não teve nenhuma mudança para acabar o campeonato mais cedo do número de jogos Mais cinco joguinhos aí para a gente conquistar esse feito inédito Que é o Tetra Paranaense Como eu falei mais cedo É algo que para a temporada pode não fazer tanto sentido Mas num futuro a gente pode olhar para essa situação e enxergar Caramba, cara, o Atlético foi Tetra Paranaense nessa fase Então acho que seria mais um grande feito para essa fase vitoriosa da história do Atlético Que começou ali em 2016 e vem se estendendo com conquistas Conquistas relevantes, com crescimento exponencial da equipe Dentro de um cenário do futebol brasileiro Então no final das contas acho legal a gente observar algumas situações nesse jogo Um, o jogo é na Arena da Baixada Então acho que isso traz um toque mais intimista Não precisa jogar em campo ruim Acho que a gente jogando na Arena dá para utilizar mais jogadores Que vêm atuando, sabe? Para dar mais ritmo de jogo Quando você começa uma competição atrás da outra Jogo quarta, jogo domingo, jogo quarta, jogo domingo Obviamente é interessante você ter uma semana de descanso para treinar e tudo mais Mas jogadores que não vêm tendo tantas chances Acho que podem ter mais oportunidades para acabar dando mais um pouquinho de ritmo Não vai ser um jogo que eu acredito que eles vão precisar se desgastar imensamente Como foi a partida contra o Grêmio Como seria naturalmente a partida contra o Flamengo Mas por ser na Arena, gramado melhor, já está ali em casa Eu acho que dá para botar alguns jogadores Jogo importante também para os jovens A gente já falou mais cedo Dar ritmo para esses jovens Acabar não descartando esses jovens De dentro de um cenário Que a gente vai precisar A gente já está perdendo alguns jogadores Bissoli A gente perdeu o Cauã machucado A gente perdeu o Iago A gente perdeu o Giovani Então olhar para esses jovens pensando Não em escalar eles de titulares absolutos Mas talvez dar mais numerosidade ao elenco do Atlético E cara, é isso É compromisso da temporada Como o Antônio falou no bem, amigos O jogo mais importante é o próximo jogo Não acho que o Atlético vai entrar de salto alto Acho que o Atlético vai entrar para ganhar Transformar, vencer numa rotina quase automática Quando o time entra no modo automático De ganhar partidas quase naturalmente Eu acho legal Eu acho maneiro Eu acho que faz sentido Também não vamos esperando uma goleada Eu acho que vai ser um jogo mais preguiçozinho Mas que o Atlético tem tudo para sair com a vitória Assim como saiu no primeiro jogo Para quem não lembra 2x0 Atlético no primeiro jogo Léo Cittadini e Matheus Babi E agora a gente vai começar a falar sobre qual escalação eu optaria no dia de hoje Eu quero que vocês deixem a escalação aqui de vocês Enquanto eu fiz esse vídeo ainda não saiu nenhuma lista de relacionados Não saiu nada referente à partida Então se algum jogador acabar não atuando Porque em alguma das minhas escolhas realmente vão ser um pouco alternativas Eu tenho certeza que vocês vão entender Então já estou deixando esse aviso Então vamos lá Goleiro, cara Não acho que seja um jogo para o Santos O Santos está tendo uma sequência de confrontos interessante Então pensaria ou em Bento ou em Anderson Pelo desempenho Mesmo no Campeonato Paranaense Eu acho que o Anderson está um pouquinho à frente do Bento Acho que o Bento é um goleiro com potencial gigante Acho que o Bento é goleiraço Mas acho que o Anderson está um pouquinho na frente Fez um bom Paranaense Se a gente botar nossa lista de destaques do Campeonato Paranaense Provavelmente o Anderson vai ser um dos primeiros Por tudo que ele fez ao longo da temporada O time do Lazzarone em vários momentos era muito frágil defensivamente Então acabava sobrando para o Anderson No lateral direito eu botaria o Kelvin Tanto no jogo contra o Juventude Tanto no jogo contra o Grêmio Acabou atuando o Marcinho Eu acho que é até uma situação de um novo titular na posição mesmo Então para dar mais ritmo de jogador Para dar mais ritmo ao jogador A gente não tem um jovem na lateral direita tão firme Tem o Clayton que é de altos e baixos Eu manteria o Kelvin Acho que vai ser uma peça ofensiva ali A gente sabe quanto o Kelvin pode agregar E já também dá para ensaiar alguns quesitos na marcação Que o Kelvin vem deixando a desejar nas últimas partidas Na sua dupla de zaga Os zagueiros que não atuaram contra o Grêmio naturalmente Então o Juan Patrick Um jogador que eu acho que precisa atuar Já passou da hora de a gente dar mais minutos ao Luan E Felipe Aguilar O Aguilar é outro jogador Que vem um pouquinho abaixo do Zé Então todas as vezes que atuou no campeonato paranaense O Aguilar atua bem demais Então isso mostra só a qualidade das peças que a gente tem Nesse elenco falando de zagueiros O Luan Patrick jogador de seleção brasileira de base E o Aguilar de seleção colombiana Então são dois nomes bem interessantes Para dar mais esse ritmo E também para evitar sofrer muito E proteger o Anderson no jogo contra o Paraná Acho legal também a gente pensar no Marcio Azevedo Na lateral esquerda O Miklas vinha numa sequência Enquanto o Abner estava na seleção Então pode ser mais poupado Dar uns minutos para o Azevedo Mais experiência Pode em algum momento de afobação No modo o Paraná Que vai tentar acelerar o jogo Que vai tentar buscar o resultado Acho que o Azevedo é um cara técnico E capaz o suficiente de falar Vamos respirar Calma Vamos respirar Vamos jogar nosso jogo E acho ele com muita qualidade Tenho certeza que muita gente pensaria No Nicolas na lateral E o Azevedo no meio Mas meu meio vai ser um pouquinho diferente Acho que naturalmente a gente vai ter o Alvarado Como esse primeiro volante Recuando para fazer a saída de três Até mesmo porque o Cauã Não vai jogar Está machucado Só deve voltar na temporada que vem Assim como o Lucas Halter Acho que seriam dois jogadores Que naturalmente estariam Nesse time do Paranaense Mas voltam só na temporada que vem Desejar a melhor recuperação Para os dois atletas Então para mim seria Alvarado Fernando Canenzim Esses dois jogadores Fazendo ali A dupla De volantes Eu pensaria Para completar esse meio O Campo Denner O Denner é outro jogador Que não vem Tendo tantas oportunidades Com o elenco principal Disputou a Série B Ano passado pela Chapecoense A gente imaginaria Que viria um Denner mais pronto Mas não é o que aconteceu Inclusive é meio decepcionante A volta de alguns De alguns emprestados A gente imaginaria Que os emprestados Poderiam fortalecer demais Esse elenco Matheus não está sendo utilizado O Giovanni já rompeu o contrato O Pedrinho não ficou O Iago não ficou Então Vários nomes assim Que a gente imaginaria Que poderia ter uma rotina maior De atuações no Atlético Não vem tendo Então botaria o Denner Vai que atua bem Acho que é um jogo Para testes também E pensando no ataque Eu faria um ataque Jovem Eu faria um ataque jovem Teria o Jajá Naturalmente Acho que é Uma joia rara É um moleque Que precisa ser Melhor lapidado Para ter melhores resultados E eu acho que a torcida do Atlético Realmente espera Esses melhores resultados Então botaria o Jajá Do outro lado Botaria o Carlos Eduardo Acho que daria mais experiência Maior ao ataque Acho que o Carlos Eduardo É um jogador Que está precisando Recuperar um pouco Da sua forma física É um jogador Que depende muito Desse arranque Dessa velocidade Então O Cadu Que não vem bem Nesses jogos Acho que pode ser Mais um teste Para estar voando E também Na frente Vinícius Mingotti Autor do gol Que classificou a gente Contra o Toledo Então Chegou a atuar Contra o Alvaí Já que na Copa do Brasil A gente não tem O Matheus Babi Porque já atuou Por outra equipe Então no final das contas A gente A gente mantém Um ataque forte Com dois jogadores Que foram destaque No sub-20 O Carlos Eduardo E se a gente for olhar No geral Anderson Kelvin Aguilar Luan Março Alvarado Canezinho Deiner Já Já Cadu Mingotti Dá para passar Tranquilamente Dá para se classificar Tranquilamente Contra o Paraná Principalmente Jogando em casa E botam Alguns reservas No banco Um Jadson No banco Dá para botar O próprio Renato Kaiser No banco Qualquer situação Que apertar ali O resultado Taca esses caras Mais experientes E parte Para a classificação Parte para o abraço A partir de uma Uma e meia A gente começa A nossa live Conto com todos vocês Vamos desfrutar Essa boa fase Do furacão E rumo ao tetra né